E hoje de manhã, outras cinco pessoas morreram numa batida entre um carro e um caminhão. Na BR-135, entre Montes Claros e Bocaiúva, no norte de Minas. Tá vendo essas imagens aí? De acordo com o Corpo de Bombeiros, os cinco ocupantes do carro, com placas de Itapesterica da Serra, em São Paulo, morreram na hora. Alguns dos corpos ficaram presos às ferragens. O motorista do caminhão Baú não ficou ferido. Segundo a concessionária que administra a rodovia, os dois veículos bateram de frente e ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu. Equipe dos bombeiros, da Polícia Militar, Rodoviária e a perícia da Polícia Civil foram todos acionados para essa ocorrência. O trânsito da BR-135 está interditado para retirada dos corpos e, neste momento, continua interditado dos dois lados. Portanto, quem for passar por ali, continua interditado esse gravíssimo acidente com cinco mortos entre Montes Claros e Bocaiúva. E final de ano, hein, gente? Música Música Música